É o cego abusado É o hit da cidade, tá ligado né pai? Hoje é soca soca no baile da gaiola Hoje é soca soca no baile da gaiola E no final da noite é toma, toma sua gostosa E no final da noite é toma, toma sua gostosa Baile da gaiola tá o Billy Elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fã, no baile da fã Baile da gaiola tá o Billy Elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fã, no baile da fã Baile da gaiola tá o Billy Elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da frente, no baile da frente Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Na batida do jeito Hoje é soca, soca no baile da gaiola Hoje é soca, soca no baile da gaiola E no final da noite é toma, toma sua gostosa E no final da noite é toma, toma sua gostosa Baile da gaiola tá o brilho e elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da frente, no baile da frente Baile da gaiola tá o brilho e elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da frente, no baile da frente Baile da gaiola tá o brilho e elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta O baile da frente, o baile da frente DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo